Fala galera, aqui é o Hiro, estamos de volta com mais um vídeo de The Evil Within 2. Estamos muito próximo do final, creio eu. Antes disso, vamos fazer essa side mission pro nosso Migushu, Sykes. Tudo bem, vamos fazer isso antes que eu amarele. Esse foi o prometido. Se a gente ajudasse ele, ele nos ensina como sair também. Apesar de que uma side mission invadia a missão principal, não é muito normal. O Neil, por exemplo, ele já fazia parte do script do jogo e ele ia aparecer. Então, ele podia aparecer como um dos vilões na história principal. Assim como a Hoffner. Parece abandonado, assustador. Só tenho que cuidar de tudo por aqui e ligar a energia. Isso ai. Ligar a energia, sabia que tinha que ligar alguma coisa. Eu não sei esse, mas esse está vivo. Tem um ali. Vou passar por aqui. Tem ali. Ali é da onde a gente veio, né? Daqui, não sei. Caralho, mano. É, ali é ligado a energia, por isso não dá pra passar. Eu vou ali. Merda. Caralho. Podia ter dado a facada de lado. Caralho. Podia ter dado a facada de lado. Caralho. 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 Ah, morre você primeiro. Caralho. Basicamente a gente se matou. Só que não, né? Por mais vida. Caralho. Cadê o cara? Vem, vem, vem! Êêêêê, é louco! Sabia cara, os caras sempre estão vivos, eles também! Sai cara! Sai cara, os caras sempre estão vivos! 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 Fila da puta! Ele não colou na parede ali! Fila da puta! Próximo é você, pode ir, relaxa! Sai, sai, solta da parede! Sai cara, os caras sempre estão vivos! Vem, 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 vem! Pode vir, pode vir, pode vir! Vem na fé, vem na fé! Olha só, amigo! Não vou gravar a parede não! Qual foi? Ai, ai, ai! Ótimo! Ótimo! Pronto! Desce seu sangue de alienígena ai! É isso, então! Melhor chamar o Sykes! Valeu, cara! Não é impossível fazer isso sem você! Tem certeza que vai funcionar? Não! Mas ficar aqui não vai me fazer nenhum bem! Vale tentar qualquer coisa a essa altura! Beleza! Tá tudo pronto! Quando você trouxer a Lily aqui, tem um temporizador bem ali! Vire um quarto! Então você aperta esse botão! Vai te dar 60 segundos pra subir na cápsula! Vocês dois devem caber lá dentro! Sei não, Sykes! Tenho mau pressentimento com isso! Olha, cara, eu sei o que eu tô fazendo, tá? Talvez seja melhor esperar um pouco! Me ajude a encontrar a Lily! Aí podemos achar outra saída daqui! Sinto por você, cara! De verdade! Mas tô fazendo melhor por você deixando essa cápsula operacional! Tudo bem! Se você tá dizendo... Me deseje sorte, Sebastian! Uma merda vai dar! O que eu acho que vai dar merda? Que ele sumiu? Ou não? Ah! Ele se foi! Acho que funcionou! Pessoal! Missão concluída! Último passo! Tomara que funcionou, cara! Sykes é um cara legal! Mais uma das... Dos slides... Nossa tentativa de usar a cápsula do STEM Como saída de emergência Foi declarada um fracasso! Apesar da chance de 25% de sucesso A decisão foi de descontinuar a pesquisa Uma em quatro cobaias fizeram a viagem com sucesso As outras três só... Deixaram desistir Acreditamos que as outras 75% Foram perdidas em um subnível desconhecido do STEM Um sonho dentro de um sonho Do qual não há retorno conhecido Devido ao número de fatores desconhecidos O experimento foi abandonado 25% de sucesso? Não vou arriscar a vida da Lily assim Espero que o Sykes esteja no mundo real Uma em quatro chances Talvez ele tenha sorte Caralho, mesmo sa... Será que ele sa... Bom... Ele deve... Deveria saber disso, certo? Mas... Tendo em mente que ele sabia Ele teve coragem de arriscar os 25% Cara... Caramba... Bom... Acho que não preciso explicar Vocês entenderam Meu Deus, cara... Ooooooo... Meu amigo... Você tá de... Você tá de Sykes Canagem comigo Entendeu? Não? Ok... Tem uma variação agora da... Da nossa ermita Olha aí... Moleque... Vou colocar ela lá no lugar da outra Será que faz um estrago, hein, meu irmão? Claro... Só de perto Não funciona de longe Deixa eu dar uma olhada Eu não tô usando muito essa pistola silenciadora Então eu vou colocar no lugar dela essa outra Que as duas eu tenho certeza que eu vou usar muito Então é isso... Vamos... Vamos voltar e... E... Ver esse slide de foto Acho que eu já deixei passar dois slides de foto Um a gente encontrou lá e eu não lembro se... Não lembro se eu fui atrás dele De... Ver o que que... Dizia dele Vamos aproveitar e ver isso também Nosso amigo Sykes é corajoso, né? A verdade da verdade A true da true É que ele é corajoso, cara Eu não sei se eu me arriscaria Mesmo estando nesse lugar Se eu me arriscaria 25% É... Duas em cada quatro, ele falou? 25% de chance De... De sair Uma enorme quantidade de chance De 75% De ficar no stem Numa parte Que nem a menina disse no texto Obscura do stem Que ainda não... Não tem... Como é que eu posso dizer? Não tem... Não tem... Ninguém tem certeza se dá pra sair Ninguém sabe se dá mesmo pra sair É uma parte obscura do stem Como se fosse um bug no... No jogo, né? Na matriz de um jogo Você ficasse preso num lugar Que não tivesse pra... Como sair Bom, vamos... Ver aqui o slide de foto Sempre que o gatinho sai, ele... Pega... O de gel pra nós Ah, a gente não viu o outro, ó Mas ainda tá faltando um, tá? Oi Kidman E aí, Sebastian? Tava pensando no nosso primeiro caso juntos Lá na DPK? Aquele assalto à loja de penhores? Você desvendou o caso sozinha Eu fiquei impressionado Foi tudo graças a você Você me acolheu e me ensinou tudo Me tratou de igual pra igual Eu queria ter tido um mentor como você quando era mais nova Eu queria te ajudar a ser uma das melhores Mas na verdade o tempo todo você tava trabalhando pra eles Alguém me queria lá pra ficar de olho em você Pra garantir que a DPK não estava na cola Que pena... Você teria sido uma ótima policial Não tenho tanta certeza disso O relatório que você leu quando entrei na DPK era falsificado Passei a maior parte da minha adolescência no reformatório Quando a Mobius me achou, ou eu me juntava a eles ou a apodrecia na prisão Não é uma escolha difícil pra quem acabou de sair da adolescência Eu nem conheço você, né? Eu tô na Mobius há tanto tempo Não sei se me conheço a maior parte do tempo Algo me diz que a rebelde em você nunca fica muito pra trás Bom, perdemos essa daqui Eu não... Não consegui pegar Agora pegamos essa daqui Pra você? Sempre Pô Você É a segunda vez que falha Uma máquina que te põe dentro da cabeça de outras pessoas Quem decidiu que era uma coisa necessária Eu não quero saber o que tem na cabeça de outra pessoa Aprendi isso da última vez O Ruvie que o desenvolveu pelos seus próprios motivos deturpados Mas a Mobius viu potencial na tecnologia Potencial para escravizar todo mundo, quer dizer, né? Melhor do que estar nas mãos de um psicopata Não sei Não me diz que você acredita nesse papo de unificar a humanidade Vai saber o que o Ruvie teria feito se você não tivesse impedido O Ruvie que o a Mobius De qualquer forma, ninguém devia pôr as mãos nessa tecnologia É poderosa demais E poder tende a ser abusado O Ruvie, se eu não me engano É o criador antigo do Stam Do primeiro Stam Ele... Opa! Obrigado! Dois dessa vez Muito bonzinho você Ele fez isso Ele fez o Stam Como se fosse pra unificar a humanidade numa... Numa sua mente Vamos dizer assim E... Ele tinha feito isso por causa... Se eu não me engano Por causa da mulher dele Sei que era de um ente querido Mas eu não me lembro se era da mulher dele Ah... Ou do que que era Ó, esse... Esse negocinho aqui a gente encontrou no quarto do... No quarto não No escritório do Sebastian No vídeo passado As coisas vão ficando aqui É muito massa Ah... Então... Eu não me lembro... Exatamente pra quem que era Mas era por um... Por causa de um ente querido do... Do Ruvie Tem que pegar peça cara... Não tô achando peça... Capacidade de munição... Cadência de tiro... Um... Hã... Com em insan... Tá... Por causa... Têm que criar também... É... A hé. Vamos lançar chamas, acho que a gente vai terminar a série sem criar ele, né, cara? Complicado Cara, esse cartucho de fuzil é muito caro, velho Não, assim Temos quase 5.000 de gel, não sei se tem alguma coisa pra upar com 5.000 Mas se tiver, a gente vai ver aí, beleza? A gente vai ver Ah, tem mais uma estátua por aqui, eu acho que eu sei onde ela fica Mas eu vou ter que dar uma vortinha pra pegar 5.000, as coisas começam a ficar bem caras agora Ok, vamos ver em combate Ah, o mínimo é 5.000 que eu achei ali Então eu vou ter que esperar juntar mais A única que falta sair daqui, acho que é a Hoffman Ah, e depois a gente, né Já que a torre se morreu Ok Ok, tem uma estátua, eu acho que tá aqui Eu acho que é na frente dessa loja É na frente de alguma loja, mas eu não lembro Não lembro qual que é Qual loja que é A gente também não pode ficar correndo que nem um demente aí Que vai dar bosta A sociedade tá lotada de Monstros A chama dele vai te consumir Caracuzão Caracuzão Oxe, é doido, é Não dá pra pegar Ok, pera lá Reserva natural Reserva natural de Union Acho que eu nunca vim aqui não Ok, o chat tá aqui Eu acho que tá aqui Então Ah, é aqui Bom A estátua ficava aqui Caralho, tu me seguiu até aqui O que é isso, seu merda Qual é o teu problema O cara clonou o O'Neal várias vezes, tá ligado Tão só dando uma voltinha pra dar uma bisoiada Lanchonete Lanchonete, né, da mina Pila da puta lá Ver se tem alguma coisa aqui Olha, cara Tá seguindo a gente até aqui Ah não, se tiver seguindo até aqui Já é pela entrada do jogo Na moral Beleza Já é a avó Não me diga Não me diga Não me diga Não me diga Se ja, você tá ligado Não me diga Eu quero É É É É Ó É É É É É A CIDADE NO BRASIL Quem mexe com fogo, acaba tomando no cu Caralho velho, esse gordão mano A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele se explodiu e me levou junto Se matou e me levou junto Ok, vamos ter que voltar A CIDADE NO BRASIL Caralho, tinha dois, agora tem três Música do RACIONAIS agora? Dá pra mim bugar aqui não? Não, é o jogo que tá bugado ali Não é eu que vou bugar ele Tem um cara ali jogando fogo Quatro patelada Olha Maneiro né? Nossa, aí é bad Dando geral mesmo Vou ter que esperar ele voltar Vou ter que esperar ele voltar Tá de boa aqui na caixa invisível? Beleza? Pera lá que eu já vi o guardinha Ah é nada É nada velho Caralho, esse cara tipo Ele ia de um lugar pro outro Tipo, ele ia de um lugar pro outro E voltava Agora ele tá me seguindo velho Vai tomar no cu mano Que porra é essa velho? Caralho velho, eu tô tomando um cú Os GTA faziam o macete de uma bazuca que mentia na cabeça Macete velho, vai se fuder mano Tá louco É perdidão, vou até salvar aqui Pra não ter que voltar toda hora do espelho né, porque aparentemente eu vou morrer mais, mais vezes Vamos nessa Caralho mano, eu tô malucu, eu tô puto velho Bom, eu acho que salvou a estátua né, mas em via das dúvidas eu vou dar uma olhadinha Olha esse filho da puta, ó Salvou a estátua, salvou Ah não, é aqui né que ela fica Ah, não salvou não Presta atenção no que ele faz Ele vai nesse ponto aqui Aí depois ele vai pra lá, pra aquela casa Aí depois ele volta Ele fica nesse ciclo Aí o fila da puta me vem E nem tomei um cafézinho ali né mano, pra recuperar a minha vida Acerte a chama dele Ó, é isso que ele faz Pôr fogo ali Aqui Aqui Aí ele vai pra casa No caralho, ele começa a me seguir Mas não vai tomar no cu Beleza, ele foi Ah, ele ouviu o meu espaço Vai querer dar uma olhada Você não atende o chamado dele Claro, ele liga cobrar Capa Você não atende o chamado dele Ele liga cobrar mano Vamos pegar aqui rapidão Ó, ele tá vindo Não sei porque o jogo faz isso comigo Bruno, o Ozdman Taca fogo aqui e vai embora Pelo amor de Deus Ah, é sério Ah, é sério Tem o rabo afilado a puta Cheguei, foda-se O hotel tá limpo Terminou seus ajustes Mais pronto impossível Ok, tô enviando as coordenadas Bom, pão queimando ali Ah, tem um item aqui Se tiver a opção de descer de novo Bom, aqui está O que é isso? É um estabilizador de campo portátil O O'Neill devia estar trabalhando nisso Antes do Theodoro mudar Ele cria uma pequena área de estabilização Que deve afastar o fogo Pequena? Sua circunferência tem o tamanho de um refúgio Grande o bastante pra me proteger Ótimo Como funciona? Essa é a parte difícil É um protótipo Então é meio temperamental Eu tenho que operá-lo Não vai querer que ele dê pau Enquanto está no meio do fogo Não posso deixar você fazer isso É perigoso demais Ficar aqui também Se não conseguir entrar Além disso Cansei de me esconder O jeito de passar por isso É trabalharmos juntos É o único jeito de salvar a Lily E se você precisar de uma terapia emergencial Quem vai te ajudar? Você sabe exatamente o que dizer Pra me convencer Hoffman É claro que eu sei Sou a psicóloga da equipe Você é Talvez queira se preparar pra isso Me avise quando estiver pronto Xaiá Bom Já ganhei uns negocinhos amanhã aqui Não sei o que é isso Ah, virote de gelo Congelante Diário de Hoffman Ó Quem quiser ler Só dar uma pausada Vamos ver aqui Que aqui atrás Eu vi Parada pra pegar Ser colecionável Caneca misteriosa Onde eu vi Eu não sei Podia ter um cafezinho Aqui, né Cafézote Está tudo ajeitado Bom Eu vou lá pro espelho Pra poder arrumar As munições Que eu não quero Gastar a cara Aqui Vamos ver Tenho 17 Eu vou criar Mais um Grote Explosivo Ah 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 Fechou Quanta gente Tá de Cerebilo Quatro ainda Não matei mais ninguém Depois de lá Só tomei no cu Ah Mas tem uma Tem 205 de melhora Dá pra melhorar alguma coisa Aqui Ah Ah Vamos nessa Vamos salvar Tá na hora de encarar Nosso Nosso padre Theodor Esforçam o Theodor Só falta uma cafeteira Mas fora mesmo Mas fora isso Tá bom Tá bom Tá pronto Sebastian Tá legal Vamos nessa Vamos nessa Ok Você primeiro Não Você primeiro Primeiro das damas Vou ter que carregar e operar daqui Deve nos proteger do fogo Mas não vai impedir aquelas coisas lá dentro de tentar nos matar Não se preocupa Não se preocupa Eu cuido delas É a hora da verdade Acho que eu não vou me arriscar tanto Está funcionando Só se certifique de ficar dentro do domo Vamos Ah Vai Vai foder né Não enxergo nada através dessas chamas Fique de olho se aquelas coisas aparecerem e me siga Eu sei o caminho Ela tem vida Então tipo Opa Se eles vierem sempre de frente vai ser fácil Se não Cadê Cadê Ah tem mais um Cadê Falta muito Parece mais demorado quando você está aqui Ele não quer que a gente entre Ótimo Significa que está com medo Passa demais Não para agora Estamos quase lá Espera Tem algo errado com o estabilizador Pode consertar Eu estou tentando Posso ter cobertura Posso ter cobertura Eu estou aqui mesmo. Abre. Você está se arrependendo disso? É a minha chance de me redimir pelo que fiz com a Lily. E todos os outros que coloquei no stand. Então não, não me arrependo. Caralho, qual o tamanho dessa barreira que ele colocou? Ele queimou até lá no final? Caralho! 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 Para vocês terem ideia custa 5. 5. Está custando 3 a mais aqui. Mas não precisa. Está quase chegando. Mas é no final que geralmente aparece mais monstros. Caralho! 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 Ah, droga! Bosta, mano. Até eu me curar e colocar a parada no chão, fica complicado. Esse porra não podia me dar uma parada que eu use mais? Já tá se arrependendo disso? É a minha chance de me redimir pelo que fiz com a Lily. E todos os outros que coloquei no... Então, não. Não me arrependo. O que é que é que eu estou indo aqui? Espera. Ah, ótimo. Merda. Minha pele tá queimando. Preciso sair dessa. Começando a falhar. É agora que falha? Hoffman, o que tá acontecendo? Tá falhando de novo, espera aí. Depressa, tá ficando quente aqui. Ai, caralho. Vamos ver se eu tenho uma lição. Oh, 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 oh. Tem uma lição nessa. Oh, 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 oh. Consegui. A gente tem que ir, agora. É doido. Corre. A gente tá quase lá. Ah, seu fila da puta. Ah, meu Deus. Ah! 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 Hoffman! Vai! Desculpa, Kiko. Vou fazer ele pagar. Eu prometo. Capítulo 14, incendiando o altar. Sou o único que restou, mas ele não vai me deter. Matou a asiática, mano. Já está na Disney já. Estou achando que está na Disney já. Perdi bastante munição também, né? Garrafa, garrafa, garrafa tem um monte. Ah, cara. Consegue pular isso daí? Álvora. Vou parar do outro lado ali. Vem. Ervinha, né? Bob Marley. Então... Opa, está cheio de piagem. Como é que a gente está de munição já? Tem que ir analisando já. Nossa, eu tenho... Tenho uma bala de escopeta. Do cano serrado. Do cano serrado, ele... Atira as duas de uma vez. As lembranças desses andares assim. Você voltou para mim. O mínimo era um bom presságio. É. Mas dessa vez é diferente. Você não vai fugir. Moleque. Você não vai fugir. Vamos. Então, talvez. Seção talvez. Que a gente consiga terminar... O jogo nesse vídeo. Ok, tá morto. A porra. Esse dançou o Samba Lelê, hein? Foi só pra dar um sustinho, meu. Espelho aqui. Espelho é like. Bolsa. Bastante coisa. Claro, né? A gente vai enfrentar o Padre Tildo. É normal que o jogo nos dê... Bastante munição. 160 para melhorar. 170. Sempre priorizo usar a escopeta, mas... Vamos dar uma... Uma repaginada aqui. Pior que eu não tenho peça de melhoria. É o que me fode, ó. Não dá pra fazer nada. Essa daqui, só. Isso, ó. Não dá pra fazer nada. Deixa eu... Fazer um kit médico. Por via das dúvidas. Vamos com quanto de gel. Sete. Detetive Castelhanos. Bom vê-lo de novo. Digo mesmo. Bom, agora temos a chavinha. Vamos escolher. Como eu acho que é tudo aleatório. Álvora. É. Já ajuda também, né? Acho que é isso. Um outro sacrifício trouxe você até aqui. Pois é. Droga, por que ela teve que morrer? Eu perdi todos eles. É uma tragédia. Menos o Sykes. Mas eles morreram com honra. Só se pode esperar que a troca vale a pena. Tem que valer. Caso contrário, eles morreram por nada. E eu não suporto pensar nisso. Então você deve a eles levar isso até o fim. Para salvá-la. Para o sacrifício deles não ter sido em vão. Você tá certa. Vamos fazer isso. Preciso de toda ajuda que puder agora. Se for olhar pelo lado de que todos eles morreram. O O'Neill, a Torres e a Hoffman. Essa é a única coisa que diferencia o Sky's do Sykes dos outros. Ah, eu não salvei, né, cara? É a possibilidade dele ter morrido ou não. Aquela porcentagem de 25% que foi dito. Fora isso. Dá pra saber. Se seguir esse padrão de que todos os outros morreram. Ele também morreu. Mas tem aquela pequena chance dele ainda aparecer no final, né, cara? De repente ele ia ajudar a gente. Falar, caralho, viado. Você tá precisando de ajuda. Cheguei aqui do nada. Aí ele morre também, tá ligado. Sei, sei, sei. Vamos nessa. Fizemos tudo que podíamos. A mais pra ficar chorando. Ou não, né? Eu peguei pálvora pra caralho e... Não fiz mais munição, cara. Por que eu tô fazendo isso, cara? Peguei a munição lá com a Tatiana e... Com a pálvora com a Tatiana e... Eu esqueci. Podia ter o cafezote também. Ah, ah... Tem 48. Bom, só tem mais uma pra fazer de pistola. P2, pronto. Vou fazer... Explosivo. Vou fazer um de gelo também. Tem o quanto desse? 3. Fazer 2 de gelo. Vai que a gente precisa. Fazer 10 aqui. Muito caro, né, velho? Quando sobrou, sobrou 5. Então dá pra fazer mais um de escopeta. Bom, variei bastante, né? Acho que ficou bom assim. Pra gente seguir. Os cenários do jogo. Eu nem comentei muito sobre o gráfico do jogo. Só no começo dele. Mas... Não tá deixando a desejar, cara. Que bonito. Do jeito dele, né? Assombroso. Mas tá bem bonito. E... Você nunca vai chegar lá. Como da última vez que você quis salvar. Droga! Você não vai me afetar. Isso é por aqueles que morreram, seu vagabundo. Não. Eu destruí bastante dedos já, né? Não. Ok Ok tem mais um eu estou investigando o que? está se contorcendo olha é só isso, não é? tem aqui ele leva até atrás do outro você vê que o outro não está fazendo nada estou passando uma ideia pela minha cabeça agora, mas deixa quieto como se ele estivesse triste está ligado? o monstro atrás do mundo em cima o senhor de caralho o senhor de caralho está cheio ainda faltou algum? ah é nada? o que? pistola? pistola pronto negócio resolvido ainda faltam mais quatro está bem está bem o que? está bem está bem Vamos ativar alguma coisa? Ah, Scarlett e Fortaleza de Theodore, eles não falam que tem nada para ativar, o que é aquilo ali, pólvora? Sempre bom olhar bem o cenário, né? Ah, não sei o que isso faz, é o certo, né? Eita porra! E aí? E aí? E aí? Vem 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 Que? Por que não funcionou com ele? Que? 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 Ah não cara Estou funcionando com ele Que? 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 O que é isso? O que é isso? Sai, caralho! Calma! Acabem todo o bagulho. Ah, você tá de sacanagem. Quem entrava, fechava. Ah, não. Batei nesse jogo. Moral. Sério, mano. Batei nesse jogo. E deu o poder do núcleo. Por que todo mundo quer controlar a Union? Nem é de verdade. Union é melhor do que a realidade. Union é Amorius. Se você pensa que eu vou ajudar um babaca como você a dominar babacas como eles, você é bem mais louco do que parece. Você está babacamente enganado. E aí E aí E aí E aí Estou ouvindo barulho de moços. Olha isso, cara. Olha isso. E aí 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 são as ovelhas mas eu sou o pastor esperando para abater os lobos quando não estiver olhando quando a União for minha os dias da Mobius estarão contados e aí ele quer acabar com a Mobius certa forma mas ele quer controlar tudo né aí e aí caga um pouquinho né E aí 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 Opa Quanto já eu tenho? Quatro, trezentos e cinquenta, nem adianta olhar É só salvar Opa O que é aí? Oh! Só atirar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. não funcionou que merda é essa? como assim não funcionou? vamos pegar fogo com fogo eu não consigo te matar ah bestado queima não aos outros não espera aí galera vamos lá lá da puta aqui 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 Eu não faço ideia Parado ali Eu não faço ideia Pula da puta Antes dele chegar aqui começa a pegar fogo Quer ver? Não sei se tem o tempo certo Não sei se tem o tempo certo Não sei se tem o tempo certo Essa parte aqui tá toda gelada Salvando Deve ser pra cá A continuação é porque tinha duas portas Tinha outra pra lá Mas eu não queria passar pra lá não Não sei se tem o tempo certo Ah, realmente? Não sei se tem o tempo, mas eu não sei se tem o tempo, mas eu não sei se tem o tempo Tá doido, velho? Tá doido, velho? Será que tá marcando como se ele estivesse desconfiando que eu tô aqui Deus, cara, mas eu não tô aqui Não Não é isso Mas Eu não tô vendo ele Eu acho que ele deve estar por cima Eu ofereço mais uma chefe para se juntar ao lado certo da história Caralho, velho, você quer muito no teu clubinho, né, velho? Não vou fazer acordos com você, amigo Caraca, velho O cara quer muito que eu entre no clubinho, velho Bom, acho que é agora 190 Não sei se tem alguma coisa para melhorar que 190 Acho que é isso Não sei se tem alguma coisa Agora temos já o suficiente Pra alguma coisa Parece que você precisa de uma ajuda, detetive Preciso mesmo Mas meus miguxas morreram Não sei se tem alguma coisa Não sei se tem alguma coisa Não sei se tem alguma coisa Eu acho que tem alguma coisa Acho que é isso Acho que é isso Acho que é isso Ah, é isso. É isso. Eu te dei a chance de me ajudar, ou recusar, não tenho escolha, vou demolir esse mundo, vou encontrar sua esposa e vou assassiná-la na frente da sua filha, e vai sofrer muito de minhas mãos mesmo enquanto uso seu poder. Não se eu te matar antes, o que te faz pensar que dessa vez será diferente, vou continuar voltando até um de nós morrer, então venha, que a carneficina comece. Bom, se for aqui mesmo o que vai ocorrer, nossa, a carneficina, já vou preparar o meu terreno aí, né mano? E de repente entra em cutscene e tal. Então eu vou voltar. Nossa cara! Eu fiz isso, né? É, achando que ia rolar cutscene e o cenário de luta ia ser aqui. Achei que ia ser um bagulho louco mesmo. O jogo me dá umas polvorazinhas. Bastante até, né? O que que tem isso daqui? Ah... Você a encontrou? Excelente. Pronto. Você é especial. Sempre foi especial. É por isso que o trouxe pra cá. E permito que crie o seu próprio espaço. Prove sua lealdade a mim. Traga-me o núcleo. Acho que ele tá falando com o Stefano. É claro que sim. É. Você é um artista, Stefano. Eu respeito isso. Mas preciso da menina primeiro. Ah, fila da porra. Passeando o trapaceiro? O cara tá uma tara no fogo, né cara? Pelo amor de Deus. Se é um pouco de desespero que deseja, um pouco de desespero você terá. Você fez isso comigo, pai. Você não me salvou. Tá tudo bem, querida. O papai vai consertar isso. Eu te amo tanto, Lily. Sempre amei. E sempre vou amar. Eu vou salvar você dessa vez. Eu prometo. Vejo que você superou um pouco da culpa e da dor. Chupa essa. Mas a profundidade dos seus traumas antigos é vasta. Eu sei tudo sobre você. Eu sei o que está oculto. Você tem um grande arsenal de medo para eu me aproveitar. Você também. Viu muitas atrocidades. E elas ainda assombram suas memórias. Ah, lembre-se onde isso tudo começou. Beacon. Lembre-se de Beacon. Puta. Puta. Fala. 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 Dessa vez. Sebastião se esperando. Eu não, oh não, oh non, oh não. Não puedo. Acha que isso vai me deter? Não, vai sair o que está acontecendo. Vem para a motosserra, otário. Meu Deus! Ah, fila da puta! Chegou a sua hora, lazaro. Olha a cara dele, viu? Olha a cara dele, viu? Vai se foder. Ah, merda! Cara da cabeça de caixa. Cara, era tenso essa parte, cara. A gente tinha que catar as válvulas. Eu nem lembro muito como é que tinha que fazer, mas a gente tinha que catar umas válvulas. Obrigado. Oh, mano. Não, gente, não era. E aí, vamos! A mínima diferença nele né Bugou? Eu acho que eu buguei ele Parei por um tempo né Não Oi E aí E aí りutim E aí E aí E aí Não. 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 Puta merda. Eu te queimei uma vez. E vou fazer de novo. Vamos lá. Não, não dá. Eu matava na primeira golpada mesmo. Enfrentando os monstros de Beacom, cara. Que isso, cara. Eu te queimei uma vez. E vou fazer de novo. Eu te queimei uma vez. O que é isso? 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 salvar tem algum capítulo, alguma foto para a gente a gente deixou passar a última ou ainda não veio? humm fotogamer humm 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 Maíra! Tem que me livrar dessas coisas, daí consigo alcançá-la. Tem que me livrar dessas coisas. Também, né, cara? Passa um lado pra um lado Travou Baraca, bastante coisa em que é esse jogo Uma bilada, né, Senna? Uma bilada, assim, mesmo Só deu pra estrear um pouquinho essa Nossa Armitia Lá com o vendedor Primeira vez que a gente mata alguém com essa porra Espero que ela não tenha ido muito longe No jogo inteiro Primeira vez que a gente mata alguém com essa... Com esse virote Eu acho que é a primeira vez, cara Vai Mayra! Para! Vai Aí é regresso, hein? Porra Mas... Não tem tempo pra isso Caralho! Morre, caralho É doido? Ou... E os outros Oxi Oxi Onde tem? Não tem tempo. Com quem? Onde está? Olha! Perdi Perna ruim do caralho Caralho, já gastei uns 10 mil tiros Morre seu bosta Você é louco, mano É só chutar o balde, literalmente Morre seu bosta Olha ela lá Ok Meu Deus Que caralho Que caralho Ai Caralho Caralho Vamos lá. Ele é grande, não dá para fazer som Vai sair com puta posse do bagulho Vamos lá. 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 Ah! 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 Não posso deixar que ela pegue a Lily. Tá muito fudido, cara. Essa... é a nossa casa. Ela deve estar lá. Não posso parar agora. Capítulo 16. No Limbo. Só... Um pouco de árvore também. Um pouco de árvore também. Eles baixaram a guarda. Union está rodando tão bem que não estão monitorando de perto. É agora ou nunca. Devemos conseguir libertar a Lily antes de saber em que estamos lá. Quando ela sair, estaremos praticamente invisíveis. Tem certeza quanto a isso, Theodore? Alguém de alto escalão como você se for pego? Tomei minha decisão, Kidman. Não consigo mais ficar omisso enquanto eles usam aquela pobre menina para suas necessidades egoístas. O filho da puta sabia o que estava fazendo antes mesmo de entrar aqui. O filho da puta sabia o que estava fazendo antes mesmo de entrar aqui. Só seguir os passos. Esmeralda está em Union, aguardando instruções. Vamos, Myra. Está na hora. Tem certeza disso, Myra. Quando se tornar o núcleo, você vai... Eu sei. Mas se eu não fizer isso, vão perseguir a Lily e colocá-la de volta lá dentro. Não posso deixar isso acontecer. Só me prometa que vai levar a Lily para o Sebastian quando tudo acabar. Prometo, Myra. Acho que... Nos despedimos aqui. A Myra estava planejando se tornar o núcleo. Por quê? Lá está ela. Rápido, Theodore. Vamos. O que está fazendo? Você realmente achou que eu ia te deixar destruir a Móvios? Eles podem ter a mente fechada, mas são muito valiosos para mim. Quando eu os controlar... Quando eu controlar o STEM, só então alcançarão seu potencial pleno. Agora, me dê, Lily. Só por cima do meu cadáver? Se é assim que deseja. Foi aí que aconteceu. Quando esse lugar começou a desmoronar. O escritório do Sebastian? É. As coisas. Esmão! Uma coisa. É. Uma coisa. É... Olha aí. Adoro. É. É. Tem, Tem? Tem, Tem. Tem, Tem! Tem... Tem, Tem. Tem. A CIDADE NO BRASIL 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 Não! Por favor, Me deixa tirar a Lily daqui Vamos fazer isso juntos Podemos ser uma família de novo Não! Ninguém vai tirar minha filha de mim! Não! Por favor, Myra Ainda temos tempo. Podemos sair. Eu não vou deixar a Lili aqui. Por favor. Qualquer um que tentar. Deve morrer! Não, não me obriga a fazer isso! Não, não me obriga a Lili. Por favor, não me obriga a Lili. Por favor, não me obriga a Lili. Caralho? Não, não me obriga a Lili. Meu Deus. Você me machucou. Vai machucá-la também. Eu não vou permitir. Caramba, Mayra. Para com isso! Pensa no que você está fazendo! Eu não quero fazer isso com você, Mayra. Eu não quero fazer isso com você, Mayra. Não, não. Não, não. 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 Você fracassou! Em tudo! Ah! Merda! Por favor, Mayra! Eu sei que você ainda está aí! Tem que parar! A impressão de que essas coisas vão virar a vida. O que é isso? A porra! Estou lá! Estou lá! Estou ligado para mim! Eu não quero fazer isso! Estou ligado para mim! 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 Ai caralho Dá pra me alcançar com isso velho Pra tecer A luta Dá pra pegar... É só o filão da puta Não dá pra apertar F também? Sei lá Vulgar Tá, fazer um Caralho Não dá pra ser fechado Seja bem Não dá pra ser fechado Não dá pra ser fechado Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaah Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Mayra. Peguei a Lily. Vamos. Vamos cair fora daqui. Desculpe, Sebastian. Não posso. Pode, você pode. Eu carrego as duas se precisar, mas eu não vou deixar... Não. A Mobius tem que ser detida. Que se foda, Mobius. Já perdemos tempo demais com eles. Nós podemos fugir só nós três. Vamos para algum lugar onde ninguém acha a gente. Não tem onde se esconder. Eles estão em todo lugar. A Lily sempre estará em perigo. A menos que eu os destrua. Tá, tudo bem. Eu espero. Quando a Mobius for destruída... Não funciona desse jeito, Sebastian. Só pode ser feito de dentro. O STEM é mais do que só esse lugar. Todos da Mobius estão conectados a ele pelo chip na cabeça. Quando eu assumir o poder do núcleo, posso transmitir um sinal enquanto Union entra em colapso. Um sinal que pode derrubar a Mobius de uma vez por todas. Mas, finalmente, estamos juntos de novo. Não tem opção. Isso faz parte do plano. Sempre fez parte. Me desculpe. Mayra. Só me prometa que vai cuidar da nossa menina. Nunca a deixe esquecer o quanto sua mãe a amava. Mayra. Eu quero te dizer tanta coisa. Não diga nada. Estive te observando esse tempo todo. Eu sei o quanto sofreu, o que fizeram com você. O que eu fiz com você. Você não pediu por nada disso. E esteve no inferno duas vezes por isso. É hora de você ir embora agora. Viver a vida... Que foi tirada de você. Eu te amo, Mayra. Eu também te amo. Vocês dois. Por isso estou fazendo isso. Não há mais tempo. Vocês têm que ir. Agora. Agora. Venham me pegar, babacas. Atenção. Atenção. Emergência Alpha 1. Atenção. Emergência Alpha 1. Merda. Nós a localizamos. Mata em ela. Eles não estão facilitando. Eu tenho que ir até a sala do Stam. Só preciso chegar lá embaixo. Eu tenho que ir até a sala do Stam. Aguenta aí, Sebastian. Emergência Alpha 1. Eu estou quase lá. Corredores, corredores. Eu já falei. Eu tenho que ir até a sala do Stam. Espero que funcione, Mayra. Eu tenho que ir. O que está fazendo, Kid? Suas ações só resultarão na sua morte. Você deve saber disso. Você tinha tanto potencial. Poderia ter acumulado tanto poder. E agora decide jogar tudo isso fora. Por quê? Depois de tudo o que viu, tudo o que fez, por que a crise de consciência agora? É pelo detetive? Pela criança? Não. É por mim. Pense no que está fazendo, Kid. O Stan é necessário. Imagine! Uma consciência unificada para toda a humanidade. Sem guerras. Sem desigualdade. Sem dor. Agora não tem mais volta. Espero que esteja certa, Myra. Sebastião! Kidman! Estou com ela. Para onde eu vou? Está para a sua sala. Está legal. Mas a Myra vai ficar para trás. Você sabe por quê. Ok. Não temos muito tempo. Conto com você, Kidman. Essa rapaziada... Não se preocupe, Lily. Estamos quase lá. Ah, meu Deus! Está tudo mudido, Lily. Está tudo mudido. Por favor. A gente vai estar em casa logo. Só temos que resistir. Não é tarde demais para parar com isso, Kid. Se o fizer, prometo te matar rapidamente. Do contrário, a punição pela sua traição será lendária. Eu vou ser lendária, pode apostar. Lendária por te derrubar. Um mundo sem escolha não é uma utopia. Uma mente em colmeia só funciona com uma rainha a controlando. Junte-se a nós ou morra. Bom, adivinhe. Tenha uma terceira opção. E ela é vai-se-foder. Você é insensata. Mas estranhamente admirável. Cara, não me encanta. O quê? Pensou que eu estava só seguindo minha intuição aqui? Eu tirei meu chip há três dias. Não importa! Você morrerá hoje. De um jeito ou de outro. Vamos, Sebastian. Estamos quase sem tempo. De um jeito ou de outro. Não, Lili! 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 Sebastião. Amo vocês dois. Agora estarão seguros. Conseguiu, Myra. Sabia que conseguiria. Pentas a 6. Você está seguro agora? Lili! Cadê a Lili? Preciso da sua ajuda pra tirá-la de lá. Fique ali. Depressa! Preciso da sua ajuda. Pai? É você mesmo? É, Lili. Sou eu mesmo. Eu... Eu tava tendo o pior pesadelo. Eu sei, Lili. Mas agora tá acordada. O pesadelo acabou. Não tem que ter medo de mais nada. Acabou mesmo, né? Eu não tô mais lá dentro pensando que... Realmente acabou. Graças a Myra. Vamos. Vamos cair fora daqui. Vamos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto